Agora o futebol. Jogando em casa, o Botafogo perdeu por 3x1 para o CSA de Alagoas e depende de um milagre para escapar do rebaixamento. O Botafogo começou chegando ao ataque. Aos 20 minutos, a equipe Ribeirão-Pretana conseguiu marcar, mas o atacante Jefferson estava impedido. Aos 38, o CSA partiu para cima. O meio-campista Nadison aproveitou o belo lançamento e finalizou de cabeça, 1x0. A equipe alagoana voltou ao segundo tempo melhor. Aos 26 minutos, o atacante Rodrigo Pimpão dominou sozinho na área e finalizou com frieza, 2x0. O Botafogo conseguiu diminuir com o zagueiro Alisson Maia após a cobrança de escanteio. No finalzinho do jogo, o CSA aproveitou mais uma bobeira da defesa botafoguense. Após bate-rebate, nenhum defensor do Pantera conseguiu afastar a bola da área. E o atacante alagoano, Pedro Júnior, só teve o trabalho de empurrar para as redes. Final 3x1. O Botafogo tem a segunda pior campanha da Série B e precisa de um milagre para não ser rebaixado.